Olá seja bem-vindo ao canal de notícias do Fortaleza, é um prazer tê-lo por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor, nosso clube de coração. Sem mais enrolação vamos às últimas notícias do Leão do Psi. Fortaleza lança segundo uniforme para a temporada de 2023, veja fotos. O Fortaleza lançou sábado, 3, o segundo uniforme para a temporada 2023. Inspirado em Iracema, personagem da obra do escritor cearense José de Alencar, o novo uniforme será chamado de Inglória Guardiã. O uniforme apresenta a cor branca predominante e mangas azul e vermelha, além de uma faixa transversal tricolor. Com a tecnologia Aero Dry Manchester, onde possui microporos, pequenos furos, em toda a malha, a camisa se torna mais leve e de secagem ultra rápida, sendo ideal para a prática de esportes. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal! Assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do Fortaleza para vocês! O novo uniforme, a Glória 2023, traz consigo toda a riqueza cultural do povo cearense, através da brilhante obra de José de Alencar que criou a personagem feminina mais decantada da nossa literatura e, hoje, se impõe como um dos mais icônicos símbolos de Fortaleza. O nosso novo uniforme vem com um faixa transversal que representa a nossa faixa litorânea, que tem como guardiã a guerreira Irassema, que protege nossa capital, explicou o gerente de projetos, Bruno Baima. A camisa custa R$ 289,90 para homens e R$ 279,90 para mulheres. A estátua Irassema Guardiã referência ao romance Irassema, Lenda do Ceará, escrito pelo cearense José de Alencar no ano de 1865. O monumento, localizado na praia de Irassema, homenageia a lendária figura indígena. Com um arco, a personagem traz uma mensagem de bravura, coragem, além do incomparável e grande amor por Martin, um colonizador português por quem se apaixona. E aí, torcedor do leão, o que você achou do novo uniforme que traz essa inspiração na obra de José de Alencar? Deixe sua opinião nos comentários! Isso ajuda muito o Tricolor a saber o que você achou disso! Fica ligado porque a qualquer momento eu volto e trago mais notícias do Fortaleza.